Olá, bem-vindo ao Dell Suporte Brasil! Você quer saber se o seu notebook possui teclado retroiluminado ou o seu não está funcionando? Veja agora o que fazer. Primeiro, tenha certeza de que seu teclado possui retroiluminação. Acesse nosso site, dell.com.br barra suporte e insira sua etiqueta de serviço. Na página de suporte ao produto, vai em configuração do sistema e configuração original. Aqui, está listado todos os componentes da sua máquina. Faça uma busca pela palavra Backlight para ter certeza de que seu notebook possui teclado retroiluminado. Outra forma de verificar, caso você não tenha conexão com a internet, é acessando o BIOS do equipamento. Já na primeira página, será possível ver na opção Keyboard Type a palavra Backlight. Agora, se você não consegue ativar a iluminação do seu teclado através da tecla de atalho, há uma forma bem simples de resolver este problema. Veja nosso vídeo da série Drivers para saber como baixar e instalar o aplicativo Dell Quickset. Ele é o responsável pelo gerenciamento de todas as teclas de atalho. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil!